As pessoas têm muitas dificuldades em conjugar cores, ou seja, várias cores, duas, três cores. E o que eles gostam da minha maneira de vestir é que eu consigo conjugar três cores, porque eles pensam que é impossível e tem muita gente a copiar essa mistura destas cores e o estilo. São calças de ganga, várias cores, vários aspectos, vários cortes, aqui são calções, aqui são calças de couro de cintura alta, aqui são fatos, aqui são casacos, blazers, aqui são blazers, várias cores, aqui são casacos e coletes. Ai, que giro! Estão aqui, são sapatos de 450 euros. 450 euros. Sim, a determinada altura eu não conseguia fazer importação na roupa, porque o Banco Nacional de Angola não previa, não deixava fazer as transferências para agora. Então, a partir desse momento, inviabiliza o negócio, conforme compra-vende, compra-vende. O comprar, que é produzir em Portugal, criar, produzir e trazer. E essa operação requer de divisas. Se o Governo ou o Banco Nacional de Angola não dá divisas, fica complicado fazer isso. Porque tinha 150 funcionários e tinha duas hipóteses. Ou fechava tudo e ia embora, quando é que sobrou, ou reinvestia e tentava recuperar os prejuízos que tive e salvava os empregos das pessoas que estavam a trabalhar comigo há muitos anos. Foi o que acabou por acontecer. Reinvestimos na restauração, abrimos o ClubeS e tem sido um êxito e foi a safa. Asegurámos vários empregos e depois permitimos também valorizar o investimento que tínhamos. Ou seja, recuperamos em parte aquilo que perdemos na RBS. Quando vou de férias de algum lado, já me faz confusão, parece que me fazem-me faltar qualquer coisa. Porque normalmente tenho um ténis de cor, t-shirt a bater certo. Ou seja, eu quando vou de férias, já tenho que pensar quais são os lucros para as coisas coordenarem, porque senão depois vai dar problemas. Não vai levar uns ténis muito coloridos e depois uma t-shirt, uma calça, uma camisa que não bate a certo. Então, esse é que é o problema também, é que depois obriga-te a ter mais criatividade. Tchau! 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 Tchau!